Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Quarta-feira decisiva de Copa do Brasil. E já tivemos o primeiro jogo com o primeiro semifinalista. Tivemos no Maracanã lotado Fluminense e Fortaleza medindo forças para ver quem chega às semifinales. Fortaleza, ano passado, chegou, mas desta vez foi o Flusão. O Flusão passou, jogo 2x2. Mas como o Fluminense venceu fora de casa de 1x0, o Fluminense se classifica porque no agregado foi 3x2. Então, Fluminense nas semifinais da Copa do Brasil. E o jogo? Porra, irmão. O jogo tem polêmica. E muita. Não é pouca, não. É... Só para dar introdução aqui do vídeo, na minha opinião, A arbitragem de VAR, que estava nesse jogo, o Fluminense 2x2, Fortaleza 2, eles têm que ser excluídos da arbitragem. Porra, irmão. Na boa. Eu vi a imagem para uma porrada de ângulo. Vi um montão de vídeos aqui para uma porrada de ângulo. Ninguém vai me convencer que o pênalti a favor do Fluminense foi em cima da linha. Porra, ninguém, irmão. Pode falar o que quiser. Não foi em cima da linha. Foi infantil o que o jogador do Fortaleza fez. Foi completamente infantil. Tem que tomar um esculacho monstruoso. Mas, irmão, nenhum ângulo que eu vi, nenhum, estava mostrando que estava dentro da área. O pé do cara estava do lado de fora. Nem, na minha opinião, nem encostado na linha da grande área estava. Irmão, há o corpo. O corpo dele estava dentro, mas o pé estava fora. E quando o cara bate, o cara bate por baixo. O jogador do Fluminense, o calço. Na boa. Para mim, não foi nada. E podem falar o que quiser que não vão me convencer. Ah, eu não sou torcedor do Fortaleza. Só para dizer, para mim, indo Fortaleza do Fluminense, tinha que ir o melhor. O Fluminense jogou mais com o Fortaleza? Jogou. Merecia até o Fluminense se classificar? Merecia. Mas, irmão, os gols do Fluminense, é para dar muita discussão. O pênalti, então, é, pô, irmão, complicado. Cara, muito complicado. Muito complicado. Hoje teve o gol do Cano. Ah, vão marcar aqui a linha, pá, coisa e tal. Discutível. Bom, eu já vou dar a minha opinião logo de início aqui. A arbitragem prejudicou muito o Fortaleza. Não é pouco, não. Muito o Fortaleza. O Fluminense tinha condições de virar o jogo, ou empatar o jogo, porque eu estava pedindo de 2x0. Tinha total de condições de Fluminense tentinho para isso. Mas, na boa, a arbitragem não deu uma mão para o Fluminense, não. A arbitragem deu duas mãos para o Fluminense. Duas. Sobre isso que a gente vai falar. Então, eu já peço a você, meu amigo, torcedor do Fluminense, que eu sei que vai ficar chateado como eu vou falar aqui. Mas eu não vou ficar aqui de mimimi. Foda-se o que acha. O juiz ajudou, sim, e muito. Não foi pouco. Deram uma garfada monstruosa no Fortaleza. Esses hábitos de vídeo. Tinha que ser banido. Uma cagada, na minha opinião, uma cagada dessa tem que ser banida. E 2x0 no mesmo jogo. Então, cara, é difícil. Mas, eu peço a todos vocês, meus amigos, torcedor do Fluminense, Fortaleza, e brasileiros em geral, que acompanham o canal do Fluminense, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022992254512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, não é de leão. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver vendo o live. E você pode ajudar através do clube de membro do canal Ezeco Magalhães, aqui embaixo, de azul. E agora você também pode ajudar através do Pix. Através do Pix. Através do Valeu. Que é esse coraçãozinho com cifrão, que está do lado do compartilhar. Beleza? Vamos lá, cara. Bom, primeiro tempo. O Fluminense jogou bem? Porra não. O Fluminense jogou bem. O Fluminense ficou com a bola. Segurou bem. Ali, o ataque. O Fortaleza começou bem ali, fazendo um jogo aberto com o Fluminense. O Fluminense tentando ficar com a bola, não deixando o Fortaleza ficar com a bola. Mas do Fortaleza, brigando pela segunda bola no meio de campo. E apostando no erro do time do Fluminense, que joga com a marcação muito alta. Isso aconteceu. Aconteceu no primeiro gol e aconteceu no segundo gol. Os dois gols do Fortaleza foram de brigas pela segunda bola. E, de um lado, o Nino errou no primeiro gol. E no outro, ficou em definição ali do Manuel com o Caio, do zagueiro. Quer dizer, na verdade, foi do Nino também, com o Caio. E o Fortaleza se aproveitou e fez 2x0. Mas o Fluminense não estava fazendo uma boa partida. O Fortaleza estava conseguindo marcar muito bem. E ficou explorando essa saída. Apesar de quem estava com 1x0 era o Fluminense. Quem tinha que propor um pouco mais do jogo era o Fortaleza. Não o Fluminense. Mas a gente entende que o Fluminense tem essa característica de propor o jogo. Tem essa característica de propor o jogo. Então, realmente, era difícil, para o Fortaleza, ficar com a bola. Mas tinha que tentar um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, como? Como? Mesmo não ficando muito com a bola, encaixou os contra-ataques? Porra! 2x0 no primeiro tempo era o sonho. Ninguém esperava. O Fortaleza não jogou da maneira como se tinha que jogar para quem tem que propor o jogo. Para quem tinha que fazer um gol. Porém, o Fortaleza sabe que também não podia ser abrigo a um louco. O Fluminense é um time que tem um contra-ataque rápido. Em dois jogadores velozes com habilidade para o lado do campo. O Fortaleza sabia que se toma um gol, também vai para o Brede. Se toma um gol, primeiro. Talvez o Fortaleza tivesse aquela mente de vou tentar levar o 0x0 até o segundo tempo. E no segundo tempo, vou empurrando o jogo. Quando estiver faltando 15, 20 minutos, eu vou para tudo ou nada. Se tomar gol, tomei. Mas também eu posso fazer isso. Só que o Fortaleza acabou fazendo 2x0. E vira o primeiro tempo com 2x0. A vantagem muito boa do time. O Fluminense não fez uma boa partida. Fora as falhas. Aí vai para o segundo tempo. O Fluminense, óbvio, vai para dentro e ia pressionar. Seria muito difícil o Fortaleza segurar realmente o jogo. Seria muito difícil. Mas não era impossível. O Fluminense foi tentando, foi tentando, foi tentando, foi tentando. Até que num lance, pelo lado esquerdo, o jogador puxando para dentro, do lado esquerdo, para dentro. Não sei se foi o Britson, acho que foi ele. Ele dá aquele calço, bota o pé na frente. O jogador, o Fluminense cai. O árbitro que estava muito perto. Já vou repetir. Eu não gosto desse árbitro. Não gosto. Eu não acho ele só ruim. Eu acho ele mal intencionado. Essa é a minha opinião. Não tem provas contra ele. Não estou falando que ele é ladrão, nada. Mas ele não apita parcialmente. Não apita. Ele é completamente parcial. Ele não é imparcial. Parece que cada jogo ele escolhe um para ajudar. Eu não gosto desse cara. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Acho a arbitragem dele sempre muito duvidosa. Sempre. Contra qualquer um. Dificilmente ele não faz uma cagada. Esse cara tinha que tomar a suspensão de um ano. Ele e o VAR. Só que nesse jogo, ele marca a falta do lado de fora. E ele está perto do lance. O VAR chama ele e diz que foi pênalti. Bom, o árbitro tem problema de vista. O árbitro deveria ter ido ver o VAR. Mas eu acho que não é protocolo. Eu acho que esse lance de pênalti, quem vê é o VAR. De, 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 no caso de impedimento. Mas nesse caso, nesse caso, o VAR interviu e disse que foi dentro da área. Irmão, nenhuma imagem que eu vi me convenceu de ser dentro da área. Nenhuma imagem. Vi um monte de posições. Mas nenhuma me convenceu que foi dentro da área. Há uma galinha em cima da linha. Nem em cima da linha. Mas, o arbitragem foi lá, marcou. O lance batou pênalti. Fez 1x0. A partir daí, muda tudo. Muda tudo. Porque já estava indo para os pênaltis. Força a lida ficar mais pressionada. Já fica irritado pela marcação. Isso dá uma balada. E a partir daí, o Fluminense começa a colocar mais garra, mais vontade, mais volume de jogo. Até que, uns oito minutos depois de ter feito o primeiro gol, o Cano vai de segundo. Irmão, irmão, olhei também vários canais mostrando a marcação da linha do impedimento. Em nenhuma marcação, na minha opinião, o Cano estava em condições. Para mim, em todas que eu vi, ele estava impedido. Todas ele estava impedido. E nenhuma, ele estava em condições. Porra. Você tomar dois gols, na minha opinião, aonde o VAR, a arbitragem, interfere diretamente no resultado, isso aí está valendo dinheiro para caralho. Dinheiro para caralho. Porra. E o VAR, na minha opinião, atrapalha do jeito que atrapalhou? E não foi pouco, não, atrapalhou muito. O Fluminense faz dois a dois, empata o jogo. Vou falar de novo. O Fluminense, pelo que estava jogando e pelo que o Fortaleza não jogou, que ficou muito atrás, o Fluminense merecia se classificar, a minha opinião. Mas não dessa maneira, com essa ajuda monstruosa da arbitragem. Irmão, para mim foi escandaloso e vergonhoso a atuação do VAR. Vergonhoso. Como eu não posso acusar, não posso nem falar que é tendencioso. Que é cartas marcadas. Não posso falar, não tem como provar. Mas, irmão, que ajuda. Que ajuda. Aí o Fluminense conseguiu segurar, criou mais algumas oportunidades, o Fortaleza foi para frente, empurrou o Fluminense um pouquinho para trás, porque já estava 2x2, o Fluminense também não precisava se arriscar tanto, e conseguiu garantir o empate de 2x2. O agregado ficou 3x2, e o Fluminense classificou. O jogo, quem é que foi melhor? O Fluminense. O Fortaleza aproveitou dois erros muito bem, táticos, ali, jogadas táticas do Fortaleza, fez os dois gols, mas o Fluminense não estava pior, o Fluminense estava até melhor do que o Fortaleza, apesar de estar tomando 2x0, o Fluminense não fez uma grande partida, mas também não estava tão pior. Teve falhas da zaga. No segundo tempo, só deu o Fluminense. Só deu o Fluminense. Então, não foi injusto, não foi injusto o Fluminense fazer dois gols. Mas o que eu estou questionando é a maneira como foi os dois gols. Que para mim, os dois completamente irregulares. Mas, pedo o Guedes. Não tem como voltar, não vai voltar. Só se tem que provar que foi carta marcada. Isso aí não tem como provar. Então, meus amigos, Fluminense, na semifinal, vou repetir, Fluminense merecia ir pelas semifinais, pelo que jogou, principalmente no segundo tempo. Mas os gols, para mim, os dois foram irregulares. Mas, sendo assim, a ida para as semifinais teve ajuda descarada nos hábitos de vítima. O Fortaleza fez a sua parte, não perdeu o jogo, empatou. Não fez um grande futebol, muito também pelo estilo de jogo do Fluminense. E agora, irmão, foi as Copas acabaram é focar no Brasileirão, se distanciar mais da zona do rebaixamento e seguir a sua vida tentando aí voltar para a Sul-Americana, para a Libertadores. Para a Libertadores, eu acho que fica difícil para o Fortaleza agora. Eu acho que o Fortaleza tem que pensar no Brasileirão e permanecer na Série A. Se chegar algo mais, tipo com a Sul-Americana, o que esteja é legal. Mas o objetivo agora, o foco, é tudo no Brasileirão. Eu acho que o Fortaleza está com foco só no Brasileirão. O perigo de cair reduz muito. E o Fluminense, irmão, está aí. Montou o time para a Libertadores, não conseguiu. O mesmo time não conseguiu nada na Sul-Americana, mas está conseguindo na Copa do Brasil e agora vai pegar o vencedor de Corinthians e Atlético Goianiense. Que nesse momento que eu estou gravando, está indo para os pênaltis. O Corinthians, nesse momento, está ganhando de 2 a 0. Um grande abraço, até mais. Valeu,